Veja só você, por aí sofrendo Beba outra dose, porque eu sei que tá doendo Eu fiz minha parte, eu sei, você falou que eu não saía da sua vida Saía da sua vida Beba sua pabulagem com cachaça, se queimou a língua esfria aí com brasa Olha como eu tô, o mundão girou Beijando na boca, na cama, com outra pessoa E não é você, nunca mais vai ser O corpo suado, amando, dobrado E não é você, nunca mais vai ser Você teve a sua oportunidade, filha E você não deu valor Chora, menino Seito Costa, repertório novo Eu fiz minha parte, eu sei, você falou que eu não saía da sua vida Eu saía da sua vida Beba sua pabulagem com cachaça, se queimou a língua esfria com brasa Olha como eu tô, o mundão girou Beijando na boca, na cama, com outra pessoa E não é você, nunca mais vai ser O corpo suado, amando, dobrado E não é você, nunca mais vai ser Quem perdeu, quem perdeu foi você Minha filha, você pode encontrar alguém melhor Você pode encontrar alguém pior Mas oito Costa, você só encontra uma vez Repertório novo Em nome de Cebola Produções, isso é Heitor Costa É a seresta do HC 2.0, meu filho Hoje eu acordei Com a vontade de mandar um texto do tamanho do mundo Mas eu não mandei Escrevi, apaguei Escrevi, apaguei Eu nem sei quantas vezes o meu dedo foi no enviar e eu desviei Se eu mando o que eu penso, a gente não volta Aí a foto dela some na hora Se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter foto, vai ter copo Com legenda, vida nova E toda vez que eu vou pra deixar Ela, eu deixo quieto Só que às vezes dá vontade de mandar te mandar pra longe Eu chego mais perto Toda vez que eu vou pra deixar Ela, eu deixo quieto Não sei o que ela fez comigo Sou um covarde assumido E o medo de te perder Dos meus argumentos Começo a ser perdido Aí quem disse que eu viveu Alô, meu parceiro neto Verículo sul diferenciado Júnior do ponto do iPhone Meu filho Se eu mando o que eu penso, a gente não volta Aí a foto dela some na hora Se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto Com legenda, vida nova E toda vez que eu vou pra deixar Ela, eu deixo quieto Só que às vezes dá vontade de mandar te mandar pra longe Eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra deixar Ela, eu deixo quieto Só que às vezes dá vontade de mandar te mandar pra longe Eu chego mais perto Não sei o que ela fez comigo Sou um covarde assumido E o medo de te perder Dos meus argumentos Começo a ser perdido Aí quem disse que eu viveu Moizinho Cereza Novo parceiro cego da mídia RB Produções Tamo junto! De certo ou gosta É a seresta do HC 3.0 Tá batendo o parefão, meu Procurei Procurei Encontrei Meu amor Minha cara a metade Me entreguei Te mostrei Quem eu sou Quem eu sou A minha verdade Sou pássaro noturno Quer ser meu par Procure entender Porcurei Porcurei Eu sei que você já não dormou E nem se voar E sonhar viver E todo dia E todo dia eu quero Todo dia Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Só você Sou pássaro noturno Quer ser meu pássaro noturno Procurei Procurei Entender Porcurei Porcurei Eu sei que você já não dormou E nem se voar E sonhar viver E todo dia eu quero Todo dia eu quero Todo dia eu quero Todo dia eu amo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Essa é a seresta do HC 2.0 Quem não aguentar meu filho Estoura Você já foi Dia Z Nos meus contatos Já revirou Todas as conversas De cima pra baixo Não viu foto Não viu vídeo Não viu nada Suspeito Mas o erro do errado É achar que faz tudo direito Mas o detalhe não escapou Do seu olho Ela se zoou Com o contato diferente E disse Heitor Fala com ela Agora na minha frente Manda um oi aí Pra eu ver O que ela vai resolver Pra eu ver O grau de intimidade Se o nada a ver Tem mesmo nada a ver E manda um oi aí Pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você fala E eu de me perder Aí eu vou fazer o que Alô meu parceiro Diego Empréstimo Homem do dinheiro Alô Junior Whisky De malhador Meu filho Mas o detalhe Não escapou Do seu olho Ela se esmou Com o contato Diferente E disse Heitor Fala com ela Agora na minha frente Manda um oi aí Pra eu ver O que ele vai resolver Pra eu ver O grau de intimidade Se o nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí Pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você fala E eu de me perder Manda um oi aí Pra eu ver O que ela vai responder Pra eu ver O grau de intimidade Se o nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí Pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você fala E eu de me perder Aí não teve o que fazer Risa de ACDs Seu parceiro David De ACDs Alô, VicCéu Tamo junto? É, Bertunson O moral de Monte Alegre E meu ver Ao vivo Minha filha Eu quero você Pra amar o resto Da minha vida Eu sou o Heitor Costa Com a qualidade Dos seus faridões Com a bolsa Da Chanel no braço Ou uma sacolinha De supermercado Com dor de cabana No pé Ou até mesmo Um chinelo remetado Com mais de um milhão De seguidores Ou mais ou menos Conhecida aí no bairro Eu ia te amar Do mesmo jeito Falando fluentemente Três línguas Ou cheia de sotaque Do interior Acordando, sorrindo Bom dia Ou com a cara fechada De um mau humor Risoto, camarão E vinho tinto Ou um dogão Que vende Brinde E um refri Não muda aí O que eu sinto por ti E o ganhador Da loteria Achando que tem sorte Sou tudo Sou eu Sete bilhões De pessoas No mundo Você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar Foi a melhor Coisa que eu fiz Oh E sobre o amor Só tenho a coisa Dizer Você Falando fluente Em 23 línguas Ou cheia de sotaque Do interior Acordando, sorrindo Com bonde Ou com a cara fechada De um mau humor Risoto, camarão E vinho tinto Ou um dogão Que vende Brinde E um refri Não mudaria O que eu sinto por ti E o ganhador Da loteria Achando que tem sorte Sou tudo Sou tudo Sou eu Sete bilhões De pessoas No mundo Você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar Foi a melhor Coisa que eu fiz Oh E sobre o amor Só tenho a coisa De ser E sobre ser E sobre ser feliz Te amar Foi a melhor Coisa que eu fiz E sobre o amor Só tenho a coisa De ser HCC Repertório pra ouvir Bebê Sem moderação Meu filho Eu estou Seito gosta Apaixonando seu coração Quando te encontrei Eu me entreguei Me apaixonei Teu jeito Me atrai Tira minha paz Só de imaginar você Teu olhar Seduz Seu corpo Me conduz No lance de prazer Se você se for Como vou ficar Se eu te perder A gente ficou Fez depois Amor Não dá pra esquecer Baby, volta Vai, tira minha paz Você me dá prazer Me dá prazer Não suporto mais Será demais Quero ter você Você me conquistou Eu quero mais Você me conquistou Eu quero mais Eu quero mais Se eu te perder Se eu te perder Se eu te perder Se eu te perder Eu quero mais Você me conquistou Eu quero mais 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 Antes Você vai lá em casa Eu fico ouvindo Seus áudios antigos De uma hora atrás O boca que me traz Tá na hora de me apresentar Pra sua família Ou vai ficar me escondendo Na galeria Eu não tô aqui Pra te impressionar Impressionante Você fez Eu era o mala Dos porta-mala Disparador De alá Me abri Do de lado Valia nada Sua batonzada Na minha boca Mudou esse cara Eu era o mala Dos porta-mala Disparador De alá Me abri Do de lado Valia nada Sua batonzada Na minha boca Mudou esse cara Menos um maluco Na noitada A fábrica do sucesso Estúdio Evans Alô, tô passando o June Coladão com o HC Estoura, meu filho Estoura, meu filho Tá na hora de me apresentar Pra sua família Ou vai ficar me escondendo Na galeria Eu não tô aqui Pra te impressionar Mas impressionante Tu fez Eu era o mala Do porta-mala Disparador De alá Me abri Do de lado Valia nada Sua batonzada Na minha boca Mudou esse cara Eu era o mala Do porta-mala Disparador Do de alá Me abri Do de lado Valia nada Sua batonzada Na minha boca Mudou esse cara Menos um maluco Na noitada Aí já era, meu filho Me apaixonei E é isso Ao vivo Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem E te contando, e te falando O quanto que eu te amo A gente se abraçando, a gente se beijando Nosso amor pelo ar vai se salhando Não conheci o amor, só conheci a bondade Hoje conheci você que é amor de verdade Teu jeito de sorrir, teu jeito de falar Fico meio perturbado quando vejo seu olhar Quem me faz feliz, me faz delirar E você quer ver, eu pude se apaixonar Vou estar com você, quando mais precisar Querendo ou não querendo, comigo pode contar Duvide da luz, dos as que o sol tem a calor Duvide até da verdade, mas confia em mim amor Mas confia no Heitor Mas confia em mim amor Queria tá navegando E te contando E te falando O quanto que eu te amo A gente se abraçando, a gente se beijando Nosso amor pelo ar vai se salhando Não conheci o amor, só conheci a bondade Hoje conheci você que é amor de verdade Teu jeito de sorrir, teu jeito de falar Fico meio perturbado quando vejo seu olhar Quem me faz feliz, me faz delirar E você quer ver, eu pude se apaixonar Vou estar com você, quando mais precisar Querendo ou não querendo, comigo pode contar Duvide da luz, dos as que o sol tem a calor Duvide até da verdade, mas confia em mim amor Mas confia no Heitor Confia em mim amor Confia em mim amor Oh, 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 oh Não rola mais Eu quero dar um tempo sim Ficar longe de mim Ver se me deixa em paz Toda hora me ligando Vigiando, me sacando Diz e cante, acabou Quero a minha liberdade Ter de volta essa amizade Tudo que seu ciúme tirou Toda hora me ligando Vigiando, me sacando Diz e cante, acabou Quero a minha liberdade Ter de volta essa amizade Tudo que seu ciúme tirou E dá o tempo, vai Ver se eu tô na esquina Se tem balada eu vou Solteira eu tô que tô Daquele jeito no clima E dá o tempo, sai Não faz mais parte de mim Deixa eu te dizer Se eu quiser fazer Faça o que tiver a fim Olha meu parceiro Pedro Calava Jato Crete, banque, préstimo Estamos juntos Estoura, menino É pra bater no paredão Puxa e até Toda hora me ligando Vigiando, me sacando Diz e cante, acabou Quero a minha liberdade De ter de volta essa amizade Tudo que seu ciúme tirou E dá o tempo, vai Ver se eu tô na esquina Se tem balada eu vou Solteira eu tô que tô Daquele jeito no clima E dá o tempo, sai Não faz mais parte de mim Não faz mais parte de mim Deixa eu te dizer Se eu quiser fazer Faça o que tiver a fim E dá o tempo, vai Ver se eu tô na esquina Se tem balada eu vou Solteira eu tô que tô Daquele jeito no clima E dá o tempo, sai Não faz mais parte de mim Deixa eu te dizer O que eu quiser fazer Faça o que tiver a fim Meu amigo Alexandrino Soluções e informática Paredinha LF Toca a nós, menino Paredão, Iago e Fork E o Morrado e Glória Rune da C.I.C. Crede, netinho da mídia Nordeste do esporte Toda a galera massa de forro Na folha, história Encontrei uma caixinha cheia de relatos Um monte de documentos tão falsos Nossas idas Em minhas mãos agora A cada parte dessa nossa história Eu não sei se rasgo ou jogo fora E o que é que eu faço agora Cometi E o que é que eu faço agora Cometi A loucura de dançar A loucura de dançar Só tu zasgar E um A por um eu vou ter que colar Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora da raiva Naquele segundo eu pensei que até te odiava Mas eu tirei fundo e vi que eu te amava Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora da raiva Juninho, cedês Pedro, cedês Lucas, atualização Ela começa, ela termina Ela não transa, ela ensina Se não for pra ser o amor da vida Ela nem vai Ela sabe a diferença O que não rola, o que compensa Ela é tensa, intensa Até demais Ela é princesa, ela é tranqueira Ela é segunda, é sexta-feira Se ninguém fizer Ela feliz, ela se faz Se cê ama, ela te ama Se cê trai, ela te trai Não peita assim, não aguenta a briga É do beijo pra terapia Saudade pra abstinência Hoje é sua, ontem foi minha Amanhã só Deus sabe o que ela pensa O pra sempre dela Sempre tem vida curta Ninguém segura Ninguém segura, uma mulher segura Ninguém segura, uma mulher segura Fim de no SACS Lucas, Maurício, Barbearia Abusado, atualizações O Moral de Arapiraca, Alagoas Coladão com o Heitor Costa Tamo junto, menino Ela começa, ela termina Ela não transa, ela ensina Se não for pra ser o amor da vida Ela nem vai Ela sabe a diferença O que não rola, o que compensa Ela é tensa, intensa demais Ela é princesa, ela é tranqueira Ela é segunda, é sexta-feira Se ninguém fizer Ela feliz, ela faz Se cê ama, ela te ama Se cê trai, ela te trai Não peita a cena, aguenta a briga É do beijo pra terapia Assada de pravesti nessa Hoje é sua, ontem foi minha Amanhã só Deus Sabe o que ela pensa O pra sempre dela Sempre tem vida curta Ninguém segura, uma mulher segura Ninguém segura, uma mulher segura Não peita a cena, aguenta a briga É do beijo pra terapia Saudade pra abstinência Hoje é sua, ontem foi minha Amanhã só Deus Sabe o que ela pensa O pra sempre dela Sempre tem vida curta Ninguém segura, uma mulher segura Ninguém segura, uma mulher segura Lucas CDs Meu parceiro neguinho, atualizações Polo atrevido Baretinha busada E divulgações Léo CDs Beto CDs Os morais de laranjeiras Tamo junto A pior coisa da vida é a gente amar Alguém que já é de outra pessoa Certo, gosta, apaixonando seu coração Repertório novo Enquanto eu pago a cota do quarto Cê vai secando seu cabelo molhado Logo em seguida a gente vai sentir Da oposta onde você deixou seu carro Com o celular na mão E o olhar de arrependida Só no contato com o amor Foram doze mensagens E cinco ligações Perdidas E antes de descer Confere-me, senhor Olha pro pescoço Vê se não tem nenhum roxo Me pergunta se na roupa Ficou o meu cheiro Me dá um beijo rápido E me fala, Deus E sai da minha vida Tá cantando Pneu Eu tô no pátio do posto Louco, louco, louco Ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio Eu fingindo, costumo Mas dançar com alguém De outro alguém Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Aí eu lembro dela No pescoço Eu tô no pátio do posto Eu tô no pátio do posto Louco, louco, louco Ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio Eu fingindo, costumo Mas dançar com alguém De outro alguém Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Filho do sax A qualidade dos seus paredões Estoura, meu filho Minha filha Dinheiro não deu não Mas amor Eu tô de sombra, menina Tá ok, tu é gostosa Então joga tudão Vem que vem Outra vez Senta pro chefão Sua marquinha de biquíni Tá maior pressão Tô querendo rever Esse teu pacotão Toma, toma, toma 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 Bola, aê, brisa, aê Que hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer Pode até subir e descer No papim, faz assim Vem que vem que vem em mim Que hoje eu tô facinho Tô que tô que tô Toma, toma, toma 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 Puxa, dance Alô, meu parceiro Eric Alô, Tainá E meu vaqueiro caceteiro O universo das ações A galera de capela Edson e Júnior Meus parceiros de Itabaiana Coladão com HC Tamo junto Tá ok, tá gostosa Então joga tudão Vem que vem Outra vez Senta pro chefão Sua maquinha de biquíni Tá maior pressão Tô querendo rever Esse teu pacotão Toma, toma, toma 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 Oláê, brisaê Que hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer Pode até subir e descer No papim, vem pra sim Vem que vem que vem em mim E hoje eu tô pra sim Tô que tô que nem Estoura, meu filho Kaique e CDs Meu parceiro Luizinho, atualizações Clayton, CD, espancadão Júlio, CDs Beto, CDs Pastel do Cleo Esse é o Pupurri do HC Quem aguentar, meu filho Estoura Tá batendo o paredão Alvinho Eu tô no celular Falando de um bar Bebi todas pra poder ligar Perdi um grande amor Não sei o que fazer Amigo locutor Liguei pra te dizer Manda um recado e um beijo meu Sei que ela não pede um programa seu Mas não abre a porta e não tem celular Então só tem um jeito dela me escutar Vai locutor Diz quem eu tô Completamente apaixonado Louco de amor Diga por favor Fala aí no ar Não sei viver sem ela Que tem um cara aqui Com saudade dela Cheio de desejos Diga a ela Louco, tô só quero Mais um beijo É melhor chorar por amor Do que nunca ter amado Eu não quero sofrer arrependido Por não ter tentado Eu deixo você fingir que me ama Me dê momentos de felicidade Mesmo que depois a alegria se transforme em saudade Eu deixo você fingir que me ama Me dê momentos de felicidade Mesmo que depois a alegria se transforme em saudade Eu já quebrei a cara em nome do amor Mais de mil vezes tentando acertar Não vai ser dessa vez que eu vou fugir da dor Nem que eu leve o não Eu prefiro arriscar Eu vou pagar pra ver Até onde esse amor vai dar Só tente lembrar Enquanto durar Eu vou te amar intensamente Se a casa acontecer O HC você largar Não vá se culpar Já tô preparado Que na vida nem tudo é pra sempre Vem, vem Vamos, Rôve o caro seu Vamos, Rôve o carê Estamos pra ver Vamos, Rôve do caro seu Vamos, Rôve o caro seu Vamos, Rôve o caro seu Vamos, Rôve o caro seu Sônia Jô Deixa eu perguntar uma coisa Não tá dando certo entre a gente Quem cala consente Eu acho que deu pra entender A minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados Nem parecemos namorados A aliança virou enfeite no dedo Nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro Estranho, você me beija e minha boca estranha Meu carinho parece que arranha Teu abraço é tão solto, não consegue me prender Estranho, você me beija e minha boca estranha Meu carinho parece que arranha Teu abraço é tão solto, não consegue me prender Hoje eu desconheci você Hoje eu desconheci você Vira no sax, meu filho Seita ou costa apaixonando seu coração, meu filho Ser romântico às vezes ajuda Mas se fecha os olhos te imagino no ar Talvez pareça uma cena de Hollywood Se tá pensando isso, por favor, não se ilude Eu só quero a noite de amor Como as outras, só mais uma que passou Só a porta fecha pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço pra perder o sossego que eu tinha A lua até beijou o mar pra não ficar de vela Os quatro pedido de amor Eu, você, o Mariela Menino saxo, velho Gebril, Estorre, Bebidas, Bahia, Arauá Coladão, muito gosto, meu filho Tamo junto, Estorre Tô passando bem no tatu Eu só quero a noite de amor Como as outras, só mais uma que passou Só a porta fecha pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço pra perder o sossego que eu tinha A lua até beijou o mar pra não ficar de vela Os quatro pedido de amor Eu, você, o Mariela Só a porta fecha pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço pra perder o sossego que eu tinha A lua até beijou o mar pra não ficar de vela Os quatro pedido de amor Eu, você, o Mariela Pago atualizações, o Moral de Aracaju Passinho divulgações, Joalisson CDs PS divulgações, o Moral de Crisópolis Tamo junto? Na cima, meu Deus Minha filha Se você me der uma oportunidade Vou te mostrar que eu sou o homem da sua vida Eu sou o Heitor Costa Apaixonando seu coração Pra bater no paredão Tu tá me dando umas olhadas e deixando minha cabeça Meu, puta que pariu E o pior que você nem de saça tem maldade na sua cara Não vou chegar, já tô chegando, eu não vou aguentar Se chega e cê tá tomando, me fez elirar Será que cê deixa eu participar? Oh, vontade de ser esse canudinho Molha, só acende bem devagarinho Dando volta na sua boca e fica molhadinho A essa língua passando Oh, vontade de ser esse canudinho Mata, só acende bem devagarinho Dando volta na sua boca e fica molhadinho Ai, essa língua passando em mim Fluizinho na viola, rasgando tudo, meu filho Coladão com HC Explora, menino Não vou chegar, já tô chegando, eu não vou aguentar Esse gi que cê tá tomando, me fez elirar Será que cê deixa, você deixa, meu amor? Oh, vontade de ser esse canudinho Mata, só acende bem devagarinho Dando volta na sua boca e fica molhadinho Ai, essa língua Oh, vontade de ser esse canudinho Mata, só acende bem devagarinho Dando volta na sua boca e fica molhadinho A essa língua passando em mim Oh, vontade de ser esse canudinho Eu tô na melhor fase da minha vida Sem chance de ter caída Não vem me chamando de amor Foi você quem errou A gente acabou E não adianta querer me lembrar do passado Eu sei foi gostoso Mas cê fez errado Para que aqui ainda tem sentimento 99% 99% Não é 100% Parece Parece Que você sabe Quando eu Tô vulnerável E entra na minha cabeça E faz Ai, ó, estrago Parece Parece Que você sabe Quando eu Tô vulnerável E faz Toda a minha certeza Ir pro campo abaixo E não adianta querer me lembrar do passado Eu sei foi gostoso Mas cê fez errado Para que aqui ainda tem sentimento 99% Não é 100% 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 Minha filha Fala pra ele que eu sou o homem da sua vida Lá tomar cachaça Vá, vá A noiva nem chegou E já tem jeito chorando O noivo todo orgulhoso, preencivo e nervoso E eu de fora só olhando Bem feito pra mim Quem mandou não dá valor a uma mulher perfeita Linda, dedicada e muito direita Falando nela, olha só ela chegando Mas os seus olhos não estão brilhando Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama, ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Cancela o casamento e volta pro teu ex Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama, ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Cancela o casamento e volta pro teu ex Volta pro teu ex Essa música aqui é pro teu amigo, meu irmão Júnior Cebola Vai, luz e o CD Vai, e bem feito pra mim Quem mandou não dá valor a uma mulher perfeita Linda, dedicada e muito direita Falando nela, olha só ela chegando Mas os seus olhos não estão brilhando Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama, ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Cancela o casamento e volta pro teu ex Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama, ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Cancela o casamento e volta pro teu ex Volta pro teu ex Minha filha Você pode encontrar alguém melhor Você pode encontrar alguém pior Mas o Heitor Costa você só encontra uma vez Repertório novo, meu filho E não vai demorar Senta aqui E olha no meu olho E se eu chorar É que eu já bebi Quando eu dei de seis no posto Esperava tudo, qualquer coisa nesse mundo Fecho o olho e lembro Dentro do carro e vendo Apaixonada rindo do que ele falava Você me traiu Eu vim falar na cara que Eu posso dizer Eu posso dizer Que eu fui macho Eu fui foda Dei amor Dei sim Pega seus ex E a um dentro do outro Que não vai nem dar metade Da metade de mim Alô, meu parceiro Eu vou falar na cara que Eu posso dizer Que eu fui macho Eu fui foda Dei amor Dei sim Pega seus ex E a um dentro do outro Que não vai nem dar metade Da metade de mim Posso dizer Que eu fui macho Que eu fui macho Eu fui foda Dei amor Dei sim Pega seus ex E a um dentro do outro Que não vai nem dar metade Da metade de mim Posso dizer Que eu fui macho Fui foda Dei sim Pega seus ex Ao vivo Eu posso dizer Que eu fui macho Eu fui foda Dei amor Dei sim Pega seus ex E a um dentro do outro Que não vai nem dar metade Da metade de mim Interno, JR Meu parceiro Jean História Dio da Mídia Alô, meu parceiro Vitor Wilson Que povo bravo Queria estar navegando E te contando E te falando O quanto que eu te amo A gente se abraçando A gente se beijando Nosso amor Pelo ar vai se salhando Não conheci o amor Só conheci a bondade Hoje conheci você Que é amor de verdade Teu jeito de sorrir Teu jeito de falar Fico meio perturbado Quando vejo o seu olhar Quem me faz feliz Me faz delirar E você quer ver Eu por te se apaixonar Vou estar com você Quando mais precisar Querendo ou não querendo Comigo pode contar Duvide da luz Dos as que o sol Tem a calor Duvide até na verdade Mas confia em mim, amor Mas confia no Heitor Mas confia em mim, amor Queria estar navegando E te contando E te falando O quanto que eu te amo A gente se abraçando A gente se beijando Nosso amor Pelo ar vai se salhando Não conheci o amor Só conheci a bondade Hoje conheci você Que é amor de verdade Teu jeito de sorrir Teu jeito de falar Fico meio perturbado Quando vejo o seu olhar Quem me faz feliz Me faz delirar E você quem fez Eu por te se apaixonar Vou estar com você Quando mais precisar Querendo ou não querendo Comigo pode contar Duvide da luz Dos as que o sol Tem a calor Duvide até na verdade Mas confia em mim, amor Mas confia no Heitor Confia em mim, amor Confia em mim, amor Fica tranquila Eu vou deixar cê terminar Mas antes disso Eu preciso te lembrar Cê tá contando só Com a parte boa do fim Se esqueceu que lá No seu rolê pode ser Que bata a saudade minha E pode ser que eu leve A sério o fim Me escuta primeiro Pra depois sair Por aí Eu não sou desse Que espera se beijar Eu não sou desse Que usa cama pra chorar Cê vai fazer amor De lá e de cá E no ar Dez corações Pode voar E aí Cê vai ficar Ou vai sair Eu não sou desse Que implora pra voltar Eu não sou desse Que demora a superar Cê vai fazer amor De lá e de cá Indo até esse coração Pode voar E aí Quer terminar Mes assim Aqui tem sentimento Meu parceiro Ulisses O rei do coco Moral de trofriar Passo Júnior Construtora de Itabaiana Meu filho Cê tá contando Só com a parte boa do fim Se esqueceu Que lá no seu rolê Pode ser Que bata a saudade minha E pode ser Que eu leve a sério o fim Me escuta primeiro Pra depois sair Por aí Eu não sou desse Que espera se beijar Eu não sou desse Que usa cama Pra chorar Cê vai fazer amor De lá e de cá E no ar Dez corações Pode voar E aí Cê vai ficar Ou vai sair Eu não sou desse Que implora pra voltar Eu não sou desse Que demora a superar Cê vai fazer amor De lá e de cá E no ar Dez o coração Pode voar Quer terminar Mesmo assim Decida minha filha SJ Climatização Meu parceiro Sérgio Guilherme Divulgações João da Mídia Essa é a seressa Do HC 3.0 Vai Uma camisa Esconde um peito arranhado O arrependido Vai entrar no carro A aliança Sai do bolso E vai pro dedo E o frio na barriga Agora é de medo É que na roupa Sempre fica cheiro E cabelo No caminhão da volta Seu telefone toca Tô chegando E no trajeto Vou apagando as mensagens Arrumando a posição Do banco E o meu drama Já começa Na garagem Quando ela me recebe E o meu drama Tô com saudade E toda preocupada Perguntando Como foi meu dia Foi balde de água fria Eu tô trocando o grande amor Eu tô trocando o grande amor da minha vida Por um beijo gostoso de língua Não faz sentir Mente e sorrisos Você merece que eu seja bem mais homem Do que isso Do que isso Fim do saxo É pra bater no paredão É pra bater no paredão Meu telefone Meu telefone toca Tô chegando E no trajeto E no trajeto Vai apagando as mensagens Arrumando a posição Do banco E o meu drama Já começa Na garagem Quando ela me recebe Amor Tô com saudade E toda preocupada Perguntando Como foi meu dia O balde de água fria Eu tô trocando Eu tô trocando Joga baixinho A dez Sentimento Meu velho E o meu drama Já começa Na garagem Quando ela me recebe Oi Tô com saudade E toda preocupada Perguntando Como foi meu dia O balde de água fria Eu tô trocando O grande amor Da minha vida Por um beijo gostoso De língua Não faz sentir Mente e sorrisos Você merece Que eu seja Bem mais homem Do que isso Sempre fica Meu velho Vai Estou Estou Você já foi De azer Nos meus contatos Já revirou Todas as conversas De cima pra baixo Não viu foto Não viu vídeo Não viu nada Suspeito Mas o erro do errado É achar que faz tudo direito Mas o detalhe Não escapou do seu olho Ela se escapou Com o contato Diferente E disse Ei tô Fala com ela Agora na minha frente Manda o oi aí Pra eu ver O que ela vai responder Pra eu ver O grau de intimidade Se o nada a ver Tem mesmo nada a ver E manda o oi aí Pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você fala E eu de me perder Aí eu vou fazer o quê? Mais um detalhe Escapou do seu olho Ela se esmou Com o contato Diferente E disse Então fala com ela Agora na minha frente Manda o oi aí Pra eu ver O que ele vai responder Pra eu ver O grau de intimidade Se o nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda o oi aí Pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você fala E eu de me perder Manda o oi aí Pra eu ver O que ela vai responder Pra eu ver O grau de intimidade Se o nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda o oi aí Pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você fala E eu de me perder Aí não teve o que fazer Cadu da paixão A chama Um sucesso Tô lutando contra essa vontade De ligar Digitei seu número Mas tive que apagar Escrevi, te amo E desisti de enviar Te mandei embora Pensando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você Eu tô mal Agora tô chorando Sentada no chão Quem é o louco Entre nós Quem é o louco Entre nós Eu que disse adeus Querendo ficar Você que se foi Pra não mais voltar Eu não sei Ei, 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 ei Quem é o louco Entre nós Tô lutando contra essa vontade De ligar Digitei seu número Mas tive que apagar Escrevi, te amo Escrevi, te amo E desisti De enviar Te mandei embora Pensando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você Eu tô mal Agora tô chorando Sentada no chão Quem é o louco Entre nós Quem é o louco Entre nós Eu que disse adeus Querendo ficar Querendo ficar Você que se foi Pra não mais voltar Eu não sei Ei, 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 ei Quem é o louco Entre nós Quem é o louco Entre nós Quem é o louco Entre nós Eu que disse adeus Esperando ficar Você que se foi Pra não mais voltar Eu não sei Ei, ei, ei Quem é o louco Entre nós Eu não sei Ei, ei, ei Quem é o louco Entre nós Calor da paixão A chama Um sucesso Sinto que entre a gente Está tudo mudando Olho pra você E vejo os erros passados Tá fazendo as coisas Que me fez sofrer Não consigo esquecer Quando me traiu De novo Tá chegando tarde Com o cabelo bagunçado De novo Tá chegando tarde Com perfume misturado De novo Tá fazendo as coisas Que me fez sofrer Não consigo esquecer E agora Toda vez que alguém te liga Eu tô do lado Diz que é engano Que é um número privado Só quem te liga Toda vez de madrugada Quando eu atendo Digo alô Não falo nada Isso tudo Isso tudo tá muito misterioso Porque seu rádio Vive no silencioso E até tirou A minha foto Do viso Mudou também A senha Do computador Tá fazendo as coisas Que me fez sofrer Diz que é só Minha imaginação Quem entre a gente Não tem traição Se teu corpo é sou meu Tudo bem Mas se der um pedaço Alguém eu largo E juro que não volto Nunca mais Diz que é só Minha imaginação Quem entre a gente Não tem traição Se teu corpo é sou meu Tudo bem Mas se der um pedaço Alguém eu largo E juro que não volto Nunca mais Mas se der um pedaço Não tem traição 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 Mas se der um pedaço Obrigado.